Oi, oi galerinha! Tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui invadindo mais uma vez o canal da Sofia pra falar pra vocês que vai ter um enigma, isso mesmo. O Natal já passou, a gente já sabe, mas ela vai ganhar mais presentes porque ela vai ter esse enigma e nesse enigma ela vai ganhar dois presentes. A Sofia foi passear um pouquinho com o papai, andar de overboard, levar os bonecos dela, os filhos pra passear. E enquanto isso, a mamãe preparou um enigma muito legal pra ela. E assim que ela chegar, o papai já avisou que eles já estão vindo embora. Assim que ela chegar, eu vou começar a gravar o enigma e vocês vão acompanhar com a gente, hein? Porque eu sei que vocês gostam de enigma, né? Ó, um beijo e vamos lá, vamos lá que esse enigma tá muito legal! Tô ansiosa, ansiosa! Ela vai chegar já já. Gente, ela tá chegando. Como eu sei, olha o barulho no corredor. Ela tá chegando. Vai fazer xixi? Vai fazer xixi? Não. Você não falou que tá apertado? Mas é que você não atende? Hã? Hã? Entra! Eu sabia que isso não tava certo. Quando a minha mãe falou que eu acho que o papai não ia trazer o teu presente, eu sabia que isso não ia dar certo. E o seu pai vai lá com ele? Mãe, cuidado do meu cãozinho. Cuidei. Eu tava com o chãozinho da mamãe, solano. Sofia, você está no enigma. Eu sabia que isso não estava tranquilo. Tá entendendo a letra da mamãe, não? Vê! Vamos lá. Tá feliz que tá no enigma? Não. Será que é coisa boa ou ruim, filha? Ah, e por isso que eu não estou feliz. Será que é o quê? Vamos lá? Você foi uma ótima garota esse ano. E por isso está nesse enigma. Que não é mais de Natal, né? É de Ano Novo? Natal sim. Então tá. Vá até o seu cantinho de slime e encontre a próxima pista. Ixi, Lelê! Ela não tá vendo, galera. Ela não tá vendo a pista. Aí eu... Ah! Que isso, então? Que isso, mãe? Cola. Eu acho que é cola. Pode abrir? Não! Procura a pista. Eu não vou abrir. É cola. Pode abrir se você quiser. Olha, né? Ela tá desconfiada, galera. Ela tá desconfiada. Deixa a mamãe ver. Até o tamanho de olho pra ele. Essa foi muito fácil, né? Vamos pra uma outra pista. Sirvo pra esquentar comida. Onde a gente pode esquentar comida? Aqui ou aqui? É. E aí? Eu vou ver pra cima da pista, mas é um lugar mais óbvio. Aqui? Procura! Não tá aqui. Isso é a comida do Natal, hein? Vamos ver se não tá aqui. Peraí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não posso faltar nas festas. Às vezes sou pequeno e às vezes tenho muitos andares. Posso ter vários sabores. A Sofia sempre prefere que eu seja de chocolate. Bolo! Tem um bolo hoje do Natal? Tá dentro do bolo? Não sei, ué. Quer que eu fale tudo? Cuidado! O bolo vai cair, garota! Tá caralho do bolo. Seu pai tá vindo de lá. Caralho do bolo. Tá bom? Tá com fome. Não comeu ainda? Pista com sabor de chocolate. Vamos lá? Sempre que vou pra escola, você está comigo. Tem vezes que tá pesada, que a mamãe até tem que carregar. Há dois anos, compro você do mesmo tema. Mochila! Obrigada por guardar meus livros e cadernos. Mochila! Tchau! É isso? Uhum, abre pra mexer Ah, tem a mochinha Bota a mochinha lá no lugar Pra ela não atrapalhar o seu enigma Próxima pista, próxima pista Que eu tô ansiosa, a gata Mas você vai gostar Olha aqui pra mamãe Assista o desenho e vários canais Do Youtube em você O meu pai é tão exagerado Que comprou você Muito grande Tem o computador e tem a TV Tem o computador O computador não tá aqui Presta atenção na pista Você assiste desenho no computador? Deu Você não tá vendo? Ela olhou Caramba, ela olhou essa cabeçuda Você vai clicar com medo Deixa eu também ler Seu primeiro presente Está É miniatura Primeiro? Será que tem mais de um? Não sei Primeiro, Sofia Então tá O seu primeiro presente Onde a mamãe guarda as panelas Primeiro? Não entendi nada Ah, mamãe É que a gente só tinha esse papel aí Vai lá pra perto do papai Ele vai pro sofá Pode deixar aí Pode deixar aí Depois a gente guarda Não vou abrir agora não Vou abrir no final do vídeo Sério? Sério Você vai aguentar? Sim Você não gostou? Não era você que queria, mãe? Mostra aqui pra galetes Olha, gente A gente deseja a textinha dela É uma baby alive Melissa Vem cá, vem cá Vem cá Elas estão lá no banheiro Vambora, vambora Pega a outra pista Desculpa, papai Onde que é? Você gostou? Sim Que bom Mamãe Que banco você comprou Dá branquinha Olha a minha branquinha Lê? Lê pra mim Não vou contar Lê? Essa letra? Deixa a mamãe ler Que a papai não sabe ler Mas ainda não acabou Não acabou? Tá bem primeiro, né? É Vá até o banheiro E encontre a outra pista Hum, agora vai ser complicado Que essa aí Eu acho que tá difícil Cuidado com a cabeça Ai 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 Tá morno, tá morno Cuidado com as costas Tá morno E agora? Hum, tá Tá Ai Ai Hum Tá ficando um pouco quente Tá morno, tá morno Tá morno Tá morno Tá morno, tá morno Tá morno Tá morno Bora Se mexe Se mexe Se mexe Se mexe Amor Ai Não Aí não Mil anos Depois Procura Você tava por onde Que a mamãe falou Que tava morno Aqui Não tava bem aí não Você tava em outro lugar Aqui Aqui Por aí Por aí Não, não Não tem? Não Eu tô vendo daqui Não Vai, vai, vai Força Eu falei que esse não ia tá muito fácil Eu falei que esse não ia tá muito legal Você vai botar lixeira? Não Não, não vai botar lixeira Eu não ia botar coisa dentro da lixeira Um milhão de anos depois A dica é Está no banheiro Não, cuidado pra não prender a mãozinha Está quente Está quente Achei Viu? Foi difícil? Foi Onde colocamos o bebê pra mimir? Onde que a gente coloca o bebê pra mimir? Onde que a gente coloca o bebê pra mimir? Hum Achei 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 Você já achou? Achei 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 Compensação do banheiro, né, minha filha Você ficou um ano lá Parece que eu tava presa Seu pai tá Aqui, Sofia Seu pai tá mais ansioso que você Lê, papai Chama a mãe e lê aqui A letra da mamãe Vai entender a letra da mamãe Filha de filha Filha de filha Nem com tradutor consegue Vamos lá Nunca jogue lixo no chão Lugar de lixo é na Tá muito facinho Não, mamãe não botou dentro do lixo, não Ih Nossa, tá demorando esse enigma, hein É Vai, vai Abre, abre Ho, ho, ho Esse lugar é muito especial Todo ano montamos a nossa Esse ano escolhemos branca E ficou linda O papai Noel deixa os presentes aos seus pés Papai Noel, pode me dar uma dica? Pergunta pra ela pra você, né? Filha, sabe que a mamãe não ia se contorcer assim pra colocar ela, né? Não tenho nem coluna pra isso Procura, não tá difícil Como você tá filmando aqui? Tô filmando aí nada Eu tô filmando a árvore toda A palhaça Dei mole Mamãe, você não quer as assinaturas? Não, vamos lá Enfim O grande momento Mesmo dormindo bem ao lado da mamãe Durante a noite Corro pro seu ladinho E ficamos agarradinhas Dormindo em cima da... Tira o sapato? Pode ser, tia Tira o sapatinho Ai, parece que tá aqui Ai, que bonito Tira o sapatinho Gostou, filha? Ele é maior que você, filha Que fofinho Ele é muito grande, filha Ai, tadinho Ele é muito grande Que lindo, filha Que lindo Olha, galera Como vai ser o nome dele? Ou dela, né? É menina? Fufu Fufu? Fufu Fufu? Aham Mostra ele aqui pra galera Nossa, sua filha é maior que você Ele é maior que você, filha Não, agora acabou Tá feliz? Tá O Enigma foi bom? Aham Opa, você já sabia disso? Hã? Você já sabia disso? Eu não sei Sabia, mas já? Claro, né, filha Por que tava fazendo as coisas no tal do dia? Porque ele tava querendo ver se você ia gostar do unicórnio Porque ele adorou esse unicórnio Ele quase comprou pra você, hein? Pra ele Gente, eu quero gravar o outro negócio da minha live Filha, agora a gente vai gravar vários vídeos com unicórnio, né? Vamos Meu Deus, como é que você vai levar ele? Não sei Ai, Jesus Cristo Ai, computador, Jesus Ajuda aqui, papai, pelo amor de Deus Senão a gente fica sem computador Fica com unicórnio, mas sem computador Tá feliz, filha? Tá Qual que você gostou mais? Não dá pra escolher Não dá pra escolher? Gente, ele é muito lindo Olha o tamanho da cara dele A gente vai gravar muito vídeo com esse unicórnio Ah, se vocês já tem alguma ideia de vídeo pra gente gravar com esse unicórnio enorme Coloca aqui nos comentários Sim, depois tu abre essa caixa Clarissa Também? Ah, não, né Mirela Mirela? Sim, Mirela não é bonito Agora a grande irmã Não precisa ver Mirela Mirela Todo mundo conta comigo, gente Mirela 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 Uuuuh Calma, não faz assim Eu acho que a gente tem que botar água quente Eu não sei A gente vai ler ali como que é É, é o que eu quero escrever Aquele momento Deve se despedir Então foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Flique em gostei Se inscreve no canal E tchau, tchau Até os próximos vídeos Eeeeeee Ah, filha Fala pra galerinha Que a gente vai fazer um vídeo Mostrando todos os seus presentes Que você ganhou agora no final do ano Do Papai Noel, esses do Enigma Todos os presentes, combinado? Então, beijo! Tchau, galerinha! Tchau!